Os amantes do reggae celebram por estes dias o mês do reggae e da cultura Sound System. Na ilha de São Vicente, as comemorações estão ao cargo do Mindel Reggae Family, que realizou este sábado a primeira edição do Mindel Reggae Fest. Paz, união e convivência foram as palavras de ordem do evento que teve a Praça Dom Luís como palco. O som do reggae fez-se ouvir este sábado na Praça Dom Luís, em São Vicente, numa atividade de entrada gratuita, com diversas atrações, que decorreu do meio-dia à meia-noite. Há nove anos que o Mindel Reggae Family celebra Bob Marley e o mês do reggae, com uma série de atividades na Ribeira Bote. Desta feita, os organizadores que se inspiram na cultura Sound System da Jamaica decidiram deslocalizar o evento para o centro da cidade, na primeira edição do Mindel Reggae Fest. A ideia dizem a resgatar os valores de paz e união que estão na essência do reggae e trazê-los para o junto da sociedade. O reggae não só tem acompanhado a história do Cabo Verde desde anos de independência, a nível musical mesmo, grandes músicas chamadas Pauline Vieira e outros, Bois Gementes, e outros têm gravote, mas também por causa daquela frequência positiva, aquele clima que ele te trazê. Onde é que tem reggae tem paz, tem um bom ambiente. Não quero trazer-lo para morada porque na Ilha de Madeira ainda tem o preconceito, tem o gente que está lá. Não quero dar oportunidade para a população Mindelense, para bem, para sentir, para também poder ter, vamos dizer, tudo família, por isso ele tem de orar, meninos, mais grandes também, mais idosos, nós já vamos, para ter oportunidade de bem, para ficar sábio e contente, para chegar para casa. Depois eu vi que ele reggae nesse mês de maio, sempre nós fazemos para morrer, ali na Cabo Verde nós celebramos a elevação espiritual de Bob Marley, então nós temos ali nessa celebração. Durante a tarde, a música foi o pano de fundo para mostras de artesanato, gastronomia, pintura e outras atividades. O ambiente aqueceu com o cair da noite, com as atuações de artistas provenientes de Portugal, Luxemburgo, Santo Antão e também de São Vicente. O representante do Mindel Reggae Family de Portugal diz que mais do que proporcionar momentos musicais às pessoas, a filosofia da organização é passar uma mensagem de motivação e fortalecimento. Mostra a pessoa que a gente tem mesmo que acreditar nessas pessoas, e self-confidence, and just do it. É isso, nesse aspecto de lição, é motivar cada um, e também fortalecer as pessoas. Porque é que a galera assim, é que é maneira, como eu estou dizendo, nós tudo na Nação 100 fui criado, respeito à companheira e a gente ao próximo, e não estando cá na Nação 100, e não saber que não tem no sangue, não tem que fazer uma coisa, primeiramente para nós terra. Continuar de Belipo, sim, ser Luísa Maltas, e se calhar algum dia, para os meninos que tu é nós conseguir fazer, o que é que nós fazer também, e inspirar-se para algum dia, nós tudo mais conectores, e concentrar-te de cabeça. A festa do reggae será retomada no próximo sábado, com os mesmos artistas, agora na Zona Libertada, casa do Mindel Reggae Family. A organização para o médio regressar no próximo ano, a Praça Dom Luís, com a segunda edição do Mindel Reggae Fest.